Paguei! Ah, então tá suave. Então é sua, então. Então tá bom. Deixa eu desligar aqui, tá? Tá, um abraço. Ei, escuta só. Arruma a casa recheada hoje. Eu não tô pra pouca conversa, não. Eu quero meter a mão em coisa grande. Eita, lá ele, cara. Pera aí, depois da conversa. Porra. Ele furou o pneu mesmo ou só pôr tudo lá? Furou, furou. Ah, cara, eu fiquei, mano. Passa, cara. Cara, eu caí... Eu caí com a cara no chão. Porra, velho. Caralho. O que que ele faz? Eu vou ter uma música muito boa pra pôr quando você estiver acompanhando. Você vai pegar ele com certeza. Vamos lá, cara. Fabrício que mandou. Fabrício que mandou colocar. O P2 tava... O que que vocês tão vendo atrás? É eu, coronel? É x1? Eles vão só acompanhar. Eles só vão acompanhar. Safados, pilantras. Eu vou ter. Volta a tela, cara. Ah! Volta a tela. Volta a tela. Lá eu vejo o piquei, mano. Porra, tá de sacanagem? Ih, tá fazendo o quê? Tá vendendo as coisas? Tá despregado? É, tá fazendo o meu correzinho aí, entendeu? Olha esse moleque. Caralho! 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 Caiu em pé, pô! Manobra. Agora não é mais tanta manobra assim. Recuperando umas milhão, né? Eu gastei muito dinheiro nesse... O que que foi? O filho do Pedrado ali. Ah, tu tem neto? Ah, é que ele tá aparecendo com o Pedrado. Esse cara tá falando que é filho do Pedrado. Fala, meu filho. Nossa, eu já assisti. PTH, filho. Posto da gaepa aqui, tá ligado? É um Pnome. 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 Ah, que isso, mano. Olha essa moto, cara. De placa, não dá, não dá, não dá. Eu tento defender, não dá. Não dá, não dá. Não, esse aqui. Tá abandonado aqui. Nossa, ela tá inguitada, na verdade. Eu sou o Pnome dirigindo, irmão. Olha o que eu tenho a H1. É literalmente o Patrick, né? Eu sou o PT. Eu sou o PT, caralho. Inquitaram ela debaixo de uma ponte. Que bom. 360. Vai, 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 vai. Porra, amassou. Aí, caralho. É o boom. Trou a máquina. É uma máquina. Que isso, é uma máquina de pergunto, velho. A pergunta é pra quê? Engasguei agora, cara. Vai cair, vai cair. Rota. Então, quem rouba a viatura e vai subir. Ah, agora já era. Agora... Esse é bom, esse é bom. Só aceler, irmão. Só vai. Vai, 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 vai. Foi na água. Foi na água. F. F. F evento, porra. Eu vou derrubar a flota. Ela tá entrando no psicológico aqui. Que isso? Visual. Oh, oh, oh. Vai perder. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Acelera, galera. Acelera, velho. Vai, galera. Acelera, tio. Caralho. Caralho. Caralho, caralho. Ali doa, ela está calma, né? Vai. Cara, vai. Toma! Tá tirando aí por quê? Tá tirando aí nos outros ali. Tá tirando. Volto nas ativas quando receber o outro celular. Boa, boa. O que tá acontecendo aqui? Vou te jogar lá pras mansão lá. Vai dar a fuga do Jetta rapidinho. Cara, 30 segundos, cara. Tá de boa. Aperta o Shift pra ir mais rápido. Ih, bom remo. Cara... O que é o segundo? Dez. O que é que tá acontecendo aqui? Você está morto! Vem cá, ele é bom? Se ele é bom... Sabe o que quer cá quem dizia? Doido como? Drifting que... Drifting? É... O que é que isso significa? Que... O que é que é que está acontecendo? Se ele é bom... É... O que é que tá acontecendo? Vou te jogar lá. É... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chega aí, gringo. Quem que é o gringo? Quem que é o gringo aí? É ele. Gringo. Viemos em paz, pessoal. Pelo amor de Deus. É você, né, seu gringo? Foi você, então, que entrou na minha casa. Quem entrou? Você. É. Seu Moriati já me falou tudo, seu gringo. O que que ele falou? Ele falou? Ele falou que era você. Ah, ele falou muito, inclusive. Falou muito. Moriati, você é uma língua solta do caralho, né, cara? Pelo amor de Deus. Eu falei que eu era o gringo. Você trouxe minhas coisas, gringo? Gringo? Bom, me deixe interromper o local aqui e entrar em uma nova situação. Posso dizer? Claro. Com certeza. Acredito que muitas pessoas se dariam muito bem na cidade, mas pelo fato de elas se encontrarem em situações diferentes, isso elas fazem se tornar inimigas, que pode ser esse momento agora. Se a gente, se a gente realmente não quisesse talvez levar isso de outra forma, não viríamos aqui desarmado em maior número. Exato. Sim, 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 sim. Eu quero saber o valor de helicóptero que a gente ouviu. Tem polícia lá fora? Só todos nós que viemos de helicóptero. Entendi. Se você quiser ela verificar, tá tudo bem. Existe, não tem como. Primeiro que não tem como é ter policial escondido aqui dentro. Poderia ter lá fora, mas aqui dentro não tem como. E a gente tá estourando a nossa vida pra ter essa negociação. Muito prazer. Eu sou Felipe Gringo. Eu sou Felipe Gringo. Prêmio de Gringo. Só quero minhas coisas de volta. Papo, ó, papo reto, seu Gringo. Só quero minhas coisas de volta. Que tal fazemos uma negociação? Vamos fazer uma negociação, pô. Eu vim diretamente em Miami com o projeto de uma cidade de fazer roubos milionários. Eu só queria saber uma parada. Eu vou abrir, eu vou abrir o jogo por vocês. Não tinha um milhão lá pra você roubar lá. Correto. Mas isso faz parte do jogo. Tudo isso aqui faz parte do jogo. Eu precisava testar pessoas que pudessem vir até nós. sequestraram alguns dos nossos, o que mostra força, imponeza e atitude. Entendi. Então, seu Moriarty é um de vocês. Não diria que é um de nós. Eu diria que é um que estamos testando. Assim como vários outros que estão espanados na cidade. Eu falo um negócio, seu Gringo. Você está trabalhando no táxi? Eu não. Não? Não. Olha só. Se você levantar a mão, eu popo todo mundo aqui. Eu falei que ele estava fazendo... Ele era o nome da cooperativa que ele estava testando pra ver como funcionava o táxi. Entendeu? E aí tinha aquele dia de trabalho, ele veio como é que era. Vamos fazer o seguinte. Se vocês me fornecerem o nome de alguém poderoso na cidade para que podemos... Talvez olhar as coisas dele, devolvemos a sua e ainda damos uma recompensa. Que tal? Podemos falar sobre isso. Você está achando que eu sou X9? Não, X9. Se você não conhece a pessoa, não é X9. Você está maluco, né, irmão? De onde eu vim, irmão? Se você der dura qualquer nome, se conhecendo ou não conhecendo, irmão? Não tem volta, tá ligado? Então, se eu quero as fotos de volta, é isso? Eu só quero as minhas coisas. 10x10, ó. Solta os taxistas de vocês. Eu sei que eles estão envolvidos no esquema aí. Pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não vou me meter com o esquema de vocês, entendeu? Eu só quero minhas armas, porra. Eu quero saber o que o taxista falou. Peraí que você está falando demais. Repete aí, seu Murat, para ele? Eu falei que hoje de manhã, você, gringo, veio com a pedido do pessoal da cooperativa fazer um dia de taxa comigo, para ver como funcionavam as coisas. E aí, durante a nossa ida lá, a pessoa que entrou comigo na casa, além de mim, foi você. É isso que eu fui, que eu falei. O Murat, ele não saiu do meu lado. Queridos, queridos, a casa de vocês é qual? Foram muitas, foram muitas, foram inteligentes. Ah, você está maluco, gringo. Você foi lá em casa hoje mais cedo, porra. Ah, eles só acharam que a gente ia gringo. É, não é possível, não. Hoje fomos em oito casos. E quantas casas você foi com o seu Murat? O Murat seria? Esse taxista é de verde aqui, ó. Esse gringo aí, ele está desmemorado na tua cabeça. Eu diria que é a primeira vez que nos encontramos. Posso te ver uma foto? Você vai ver algo surpreendente. Passa o seu nome. Você quer meu número? Sim. 300, 387. 300, 387. Foi um minuto. Matei, matei, matei o último. Grande operação, pessoal. Boa, 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 vagabundo. Está fechando o que, rapaz? Grande operação, pessoal. É isso, meu burro, é a mulherça, rapaz. Aqui é a mulherça. Aqui é a mulherça, rapaz. Pegou o celular, tomou. Olha só, infelizmente. Infelizmente, porra, não. Não, não funcionou. Vagabundo, caralho. Vagabundo, caralho. Vagabundo, vaga, 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 vaga. A caixa, o Gabigol e o Pedrado vão comer o cara, o PB vai ir na caixa verde. Tá, vai. Não, não, posso contar? Carrapa, vou contar. 3, 2, 1, vai. É, matei o da casa. É, matei o da outra esquerda. Calma, 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 calma. Vou dar para ele, cuidado do Petri também. Vou picar o cara lá, fechou, PP? Me dá a corvida aí de esquerda, pai? Cadê? Tá, ele tá de esquerda. Eu tô de esquerda. É, me dá a corvida de esquerda lá atrás do banco, gordo. Daí o PP da TK, tá ligado? Não abre muito não, só o PP da TK. 3, 2, 1, fui. Para da TK, para. Porra, vaga. Levantou ligeiro, filho da puta. Bom, haha. Não sei. Eu não matei ninguém. Não sei. Eu não matei ninguém. Boa, boa. Vou pegar o pizza do índio. Matei dois aqui na... Nunes, calma aí que eu vou pegar o cara lá de trás. Ele tá bugando em mim, ele. Matei um. Vou grudar aí contigo, eu tô rodando. Bora. Quanto você quiser. Pode montar? Pode. Pode, pode. 3, 2, 1, bora. É, eu vou também TK. Dar alguém? Não sei. Eu não matei ninguém. Ah, tem quatro. Boa, boa. Vou pegar o pizza do índio. Mataram alguém. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Muito conhecimento, tá? 3, 2. O restante vai atrás. Vindo cara direto. Vai, vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. 3, 2. O restante vai atrás. Vindo cara direto. Batei dois, batei dois na escada. Batei dois embaixo, batei dois embaixo. Já tô vindo em cima, já dormi. Batei um em cima, batei um em cima. Tá, segura, segura, segura agora. Segura de direita, boa. Pega o... Arrasou a pé, ó. Batei um único no seu pé. Boa, boa. Boa. Boa, boa. Péu? Segura, não. Boa, 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 boa. Não vai pra ver nada, mano. Vai rushar, vai rushar, vai rushar. Vou avisar agora não rushar, vou avisar agora não rushar. Já tá saindo aí. Puxou, rushou, 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 rushou. Vamos, Redex, vamos lá. Cuidou a pedra, Redex, cuidou a pedra. Ai, cara, não rolava, mano. Não rolou, mano. Era pra eu ter voltado, se faz jogado pro carredor. Tomar no cu. Rushou P2, rushou P2. O que foi isso? Pessoa andou inchado, velho. E é foda. Ninguém mata ninguém, mano. Que isso, velho. Quero, ó, lá embaixo do cofre. Trembala ele. Limpou o cofre. Fala, cofre limpo. Segura. Agora eu vou arrumar o domo lá em cima da gente. Tá bom? Ó, vamos dominar salão. 3, 2, 1, salão. Vamos, 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 vamos. Prepare câmera, prepare escritório. Passa a Radoan, passa a Radoan. Ó, o 3 agora, ó. 3, 2, 1, rusho P2, rusho P2, rusho P2. Vai, 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 vai. Matei um, matei um cofre, tem mais um cofre. Continua, 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 continua. Matei dois, matei dois milagros. Tem mais um, tem mais. Matei cofre, matei cofre. Tem mais um milagros? Agora, ó, quem tá cofre, agora sobe direto de casa, sobe direto de casa agora. Câmera. Vai, trembala a câmera, trembala a câmera, vai, todo mundo. Vai, não para, não para, não para. Ele tá aqui, tá escritório, trembala. Vai, domina, come, come ele. Matei, 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 matei. Acabou, acabou o excesso, né? Boa, rapaziada, boa, boa, brilharão. Nossa. Trolei muito, mano. Não, viado. Quê? Matei um. Sai daí, Kered, sai daí, Kered. Sai daí, Kered, vem para a esquerda. Morreu, velho. Que isso, co... Ai, fica aí, fica aí, Kered, boa, boa. Vai puxar agora. Calma, vai estar bem chugada. Nossa. Qual é, hein, Kered? Você não vai querer que eu entre não, né? Matei, matei, matei. Não, não está lá, não. Se eu levantar aqui, eu tomo lá de fora. Toma, toma, toma. Não vai ficar agora, não. Você, Kered, trai você, trai você, trai você, trai você aí dentro, Kered. Boa, nice. Eu acho que eu matei outro lá fora. Tem ninguém aqui dentro, mais? Fica fechado do rosto, fica fechado, fica onde o Lua estava. Fica aqui, fica aqui. Fechou. É, não vai dar porque ele está me beijando para me matar. Posso tentar? Pô, se tu tiver ruim, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, nós já matou assim. Ele está rodando o colete. Quatro. Pode tentar, mano, tu já matou muito, tipo, se tu quiser, se tu morrer também é por conta própria. Cara, ok, ele te cura. Mas é bom, sabe? Matei, 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 matei. Boa, boa. É isso, mantém. Fica fechado que é vantagem tua. Tu está meado, tá ligado? Deixa ele vir, tu rola e dá um tapa nele. É isso, filho. O caralinho, o caralinho. Meu Deus. Puta que pariu, viado. O Sanderson resetou, mano. Caralho, o Sanderson resetou, velho. Que ódio. Tá triste aí, cara? Tá triste aí, pai? Meu Deus. Pô, mano, estou torcendo para morrer logo a Kelly ali. Calma aí, calma aí. Calma aí, sai daí, sai daí. Cola a parede. Cola a parede, boa. Cola a parede, cola a parede. Calma aí. Tem, pai. Só lá de fora. Tem só um só. Só tem um, só tem um. Tá na direita aí. Vamos lá de 10, chat. Botei, botei, botei. GG, GG. Vamos programar o corpo logo. E ir para a favela. Bora, bora. Foda que você tiver que recarregar aqui, velho. Matei dois. Tem três, velho. Foda que você tiver que carregar aqui. E o Fabinho, os bebês, não viu? Eles estavam juntos. Saiu nas minhas costas da água aqui. Matei dois. Olha aí, água. Gui, passa... Calma, 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 calma. Ô, tá abrindo. Cuidado, cuidado. Olha só, Gui, se liga. Eu vou marcar o pixel aqui e você passa para frente, fechou? Vou marcar, calma. Matei um. Boa, tem mais um, tá? Eu vou agora, vou passar agora. Abriu água, abriu água, abriu água. Tá abrindo. Relaxa. Tá, eu só não. Fui. Tá, ó. Tá, por enquanto... Me escuta agora, me escuta um pouco, me escuta um pouco. Por enquanto, Pepe, marca a sua holocaust aqui, água. Vem cá. Vem cá, Pepe. Ó, cara, tu marca daqui, ó. Cara, tu marca daqui. Água! Fiquei com medo da TK no Pepe, viado. Me matou dois, mano. Ó, viado. Fiquei com medo da TK no Pepe, mano. Me ligou? Calma, pera. Aqui na boca. Matei dois, três. Matei dois. Tá aí, dá a smoke aí. Ô, mas é a minha smoke, se liga, é pra nós passar a sala, tá ligado? Não, é na real, mano. Eu vou fazer a smoke. Essa aqui é pra passar a sala. Nós comem full. É, tem que ser fundo, porque acho que não tem sala direita não. Tá fechando a porta, eu não cheguei. É, então, fértil. Tá batendo energética, avisa aí. Tá batendo, não. Tá batendo de novo. Pode ir, pode ir. Tô fazendo. Já voltei, já. Já voltei ao cabo. Super estourar, tá? Super estourar. Um, dois, três. Bora. 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 Que dá água. Sou viado. É louco. É louco. É louco. É louco. É louco. Foi 3 Matei 2 Matou alguma ali? Fala que rush meus amigos Matei, é nosso caralho? Era Acho que acabou agora viu cuzão GG Fala que Fala que Fala que Fala 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 Tchau.